Na TV, Liz Vídeo do Brasil, porque aqui é o canal do sucesso. Palemania é o bloco do Carnaval da Bahia. É samba, é alegria, é TV, Liz Vídeo do Carnaval da Bahia. Alegria, alegria, e é polimania do Carnaval. É essa emoção, é essa alegria, é essa energia. O povo todo cantando e dançando. É polimania do Carnaval 2015. Vamos dançar, meu povo, vamos sambar. É animação total. O pessoal todo lá embaixo e nós aqui da TV, Liz Vídeo do Brasil, mostrando tudo. É o bloco polimania. Aqui é o sucesso do Carnaval 2015. E a TV, Liz Vídeo do Brasil, está aqui. E também através da ABBM, Rock Santos, o presidente competente e que faz essa festa bonita que você está vendo aí. E a TV, Liz Vídeo do Brasil, tem o orgulho e a honra de mostrar um trabalho lindo e bem feito como esse. Vamos sambar, meu povo! E a TV, Liz Vídeo do Brasil, tem o orgulho e a honra de mostrar um trabalho lindo e bem feito como esse.